O que não pode, presidenta, é, depois que passar isso tudo, nós tocarmos a vida e daqui a 50 anos a Rede Globo reconheceu os seus erros, como reconheceu em relação ao apoio à ditadura e pedir desculpa aos brasileiros. Então, eu acho que essa pauta da democratização dos meios de comunicação, uma pauta que nós não conseguimos avançar nos nossos 13 anos de governo, ela tem que ser uma pauta central se nós vencermos a eleição, porque essa pauta, presidente, está ligada diretamente a uma questão da democracia brasileira. Ou tenhamos coragem de enfrentar essa pauta, ou ficaremos refém dessa mídia golpista, empresarial, lambibotas do interesse do governo estadunidense e do grande capital. Queria saber da senhora, uma vez, nós voltamos aí a vencer a eleição em 2022, que eu tenho certeza que venceremos com o Lula candidato, vamos ter a coragem de fazer esse enfrentamento, presidenta, tão crucial para a democracia brasileira? Olha, Cosuntino, eu vou te falar que eu concordo com você, mas eu acho que nós temos de... Você fez uma sugestão que eu acho que você tem razão. Na questão emergencial, tem de também estar a questão da responsabilização da mídia. Como vai ter uma questão muito grave também, que é a volta aos quartéis. Não é possível você supor que vai ser algo tranquilo tirar 11 mil militares do governo e fazê-los voltar ao quartel. Então, tem duas questões importantes aí, que eu acho que você tocou num ponto certíssimo. O que tem de ser emergencial é o que levou as condições para o golpe de Estado. Eu acho, inclusive, o seguinte... Eu acho que a elite do atraso no Brasil, capital financeiro, esses segmentos do Pato Amarelo que foram lá para a Avenida Paulista, os setores oligopolistas dessa mídia, o Globo, os setores, os jornais e grupos de comunicação familiares e não familiares, e atualmente até os religiosos, eles têm de ter todo um processo de regulamentação e de desconstrução da situação oligopólica. Além disso, sem isso você não segura o Brasil. O Brasil não é governável sem isso. Agora, acho que são essas duas questões, tanto na mídia quanto a da volta aos quartéis, algo que tem de ser discutido claramente no Brasil. Não dá para esconder dessa vez essa discussão e deixá-la para depois. Se deixar ela para depois, ela não sai. Música 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 Legenda Adriana Zanotto